Olá, amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido do nosso membro Excalibur, Gabriel Souza Neres, hoje estamos trazendo um vídeo com as 10 fases com melhores level design dos jogos principais. Para quem não sabe, o level design ou desenho de nível em nosso idioma é um espaço designado ao jogador para completar um objetivo. No caso do Azulão, de forma bem básica, os desenvolvedores começam com a geografia do cenário, como colinas, cidades, túneis e plataformas, depois implementam elementos como inimigos, itens e gimmicks, e também um objetivo para completar, seja chegar ao final da fase ou completar uma missão, como acontece no jogo do Shadow. Ou seja, o level design tem dois propósitos, dar ao jogador um objetivo e uma experiência divertida. Por isso, ele é considerado por muitos como a alma dos jogos. O ponto é que os games têm propostas muito diferentes, e dentro de uma mesma aventura, as próprias fases também podem ter objetivos diferentes. O Sonic 1 é um ótimo exemplo, considerando que a Labyrinth Zone te dá o objetivo de superar seções de plataforma debaixo da água em uma fase lenta. Já a seguinte, Starlight Zone, explora a velocidade do oriço com loopings, descidas e subidas, sendo propositalmente mais fluida. E como comparar as fases propostas em Sonic Heroes, que exploram as habilidades individuais dos personagens com seções de plataformas e gimmicks, com as do Sonic Force que vieram para ser corrida desenfreada apertando boost, e o Frontiers, que propõe um mundo aberto. Fora que os jogos 2D e 3D também são muito diferentes entre si, e em vários tridimensionais as jogabilidades alternativas, como é o caso do Erenhog do Unleashed, que tem um gameplay God of War. Aliás, os próprios jogos em 2D também apresentam propostas diferentes, já que a era clássica tinha o estilo de correr e pular em momentum, enquanto a saga Boost te dá alta velocidade ao toque de um botão. Com tantos tipos e propostas diferentes, resumir tudo em O Level Design é impossível, já que é como comparar frutas distintas. Portanto, para a lista funcionar, vamos precisar incluir algumas condições. Regra número 1, gameplays alternativos serão desconsiderados. Ou seja, vamos avaliar apenas as fases de correr e pular até chegar ao fim da fase, tanto do estilo clássico, quanto Adventure e Boost. Portanto, jogabilidades de tiro, coleta de esmeralda, pesca ou Erenhog não entram na lista. Regra número 2, Sonic From Tears também não será levado em consideração. Mesmo já sendo mais um clássico do oriço, ele apresenta uma proposta muito diferente por ser de mundo aberto. Mais uma vez, seria como comparar uma maçã com uma banana. Apesar do game ter sim as fases mais tradicionais dentro do Cyberspace, elas utilizam o level design de aventuras anteriores. Regra número 3, valorizar o que os fãs gostam. Com um simples exercício de observação na comunidade, é fácil notar que a maioria entende que um bom level design é aquele que valoriza múltiplos caminhos e te recompensa por isso. Desde o primeiro jogo, o que diferenciava Sonic de outros do gênero é que o jogador poderia descobrir alguma novidade caso explorasse a fase melhor. Ou seja, quanto mais rico o level design, mais os fãs do Sonic tendem a gostar, contanto que não fique confuso. Regra número 4, velocidade, plataforma, exploração e recompensa. Esses serão os pilares para considerarmos um bom level design nos jogos do Sonic. E regra número 5, desafio justo. Fases em que há posicionamento de obstáculos e inimigos imprevisíveis, levando a danos e mortes injustas, serão desconsiderados. Afinal, um bom level design é aquele que testa as habilidades do jogador, não necessitando que o mesmo decorem o que deve ser feito. Lembrando também que essa é a nossa opinião, então já vai deixando nos comentários quais fases você considera que tem os melhores level designs que estamos ansiosos para debater. Depois de toda essa introdução, já vai deixando o seu gostei que me ajuda demais e sem mais delongas, vamos lá! E em décimo lugar, Green Hill Zone de Sonic 1. Começando por uma das mais clássicas, a Green Hill Zone é um belo exemplo de como evidenciar as mecânicas do jogo inteiro sem subestimar a inteligência do jogador. Não parecendo nem um pouco uma fase tutorial, aqui há loopings, passagens secretas, caminhos de cima que te dão mais recompensas, o do meio e quanto mais você explora, mais você descobre novidades. Simples para os padrões de Sonic, mas muito eficiente e muito inteligente. Por isso, merece o nosso décimo lugar. E em nono lugar, Egg Fleet com o Team Sonic de Sonic Heroes. Esse game chama atenção por ter fases enormes, com várias rotas até mesmo para explorar o uso dos personagens, já que cada um deles tem uma habilidade. Só que de todas, a Egg Fleet é uma das mais criativas, tendo um bom ritmo entre derrota de inimigos, velocidade e gimmicks, além do bom uso das habilidades dos personagens e é muito rico em possibilidades. Todos os outros times também passam por ela, mas para essa lista, quem leva a melhor é a do Team Sonic, por não ser nem tão difícil e nem tão fácil. Desafio na medida certa! E em oitavo lugar, Metal Harbor de Sonic Adventure 2. Apesar de ser um clássico indiscutível, o Sonic Adventure 2 é criticado pelos mais classicistas justamente pelo level design mais simplório. Afinal, o objetivo da maioria das fases é simplesmente chegar no final mesmo, não tendo tantas rotas a seguir. No entanto, muitas vezes o básico, bem feito, funciona bem pra caramba, e a Metal Harbor é um excelente exemplo disso. Tem loopings, homing attacks, light speed dash, gimmicks, uma cena bem bacana com foguete e ainda termina a fase com skate. O mais legal é que ela é relativamente fácil de passar, mas difícil para pegar um rank A. Definitivamente, o level design da Metal Harbor é sensacional! E em sétimo lugar, Speed Highway de Sonic Adventure. O primeiro Adventure já procura levar fases com rotas mais diversas que o Adventure 2, mas de todas, a melhor é a Speed Highway. Além de várias possibilidades, o game também recompensa muito bem a exploração, às vezes tendo uma vida no topo de um prédio bem provável. Fora a cena da Zulon caindo na vertical e chegando a parte final da cidade. Bem planejada, bem feita, com bom posicionamento de inimigos e um excelente ritmo. E em sexto lugar, Crazy City clássica de Sonic Generations. Para essa fase, o líder da Sonic Team e atual produtor da série, Takashi Zuka, quis ele mesmo voltar aos velhos tempos de level designer. Para quem não sabe, Zuka entrou nos jogos do Azulão durante a produção do Sonic 3, justamente ajudando no desenvolvimento das fases. Como Sonic 2006 e de modo bem justo Unleashed foram muito criticados, o próprio Zuka quis quebrar o tabu com as duas fases que representam esses jogos New Generations. Por isso que a Crazy City, tanto clássica quanto a moderna, e a Route 2 Run clássica e moderna também, tiveram leve design pelas mãos do produtor. A Crazy City clássica é um ótimo exemplo de uma boa fase do Sonic, com inimigos bem posicionados, obstáculos bem planejados, diversas rotas, parte em que a ventania atrapalha e até mesmo uma brincadeira com a placa que encerra a fase. Fora que não é grande e nem pequena, nem difícil e nem fácil. Tudo na medida certa! De fato, Takashi Zuka foi genial! E em quinto lugar, Seaside Hill moderna do Sonic Generations. A verdade é que todas as fases do Generations são ótimas em leve design, mas do Sonic moderna a que mais se destaca é a Seaside Hill representando Sonic Heroes. Essa te premia pela exploração não óbvia e é mais um caso em que tudo foi bem planejado. Ótimo ritmo, ótimo posicionamento de inimigos, obstáculos e gimmicks, muitas rotas e um nível de dificuldade na medida também. Sensacional! E em quarto lugar, Aquarium Park Ato 1 de Sonic Colors. Quem diria que uma fase da água poderia entrar nessa lista? Afinal, elas tendem a ser mais lentas e focarem na plataforma, sendo geralmente a parte chata dos jogos do Sonic que todo mundo quer passar logo. Evidente que isso não é uma regra e a Aquarium Park é uma das exceções. Assim como Generations, todas as fases do Colors são muito bem planejadas em termos de level design, com bom uso dos Wisps e uma experiência bem rica. No entanto, demos o quarto lugar para Aquarium Park porque ela tem um excelente ritmo, um level design pra lá de criativo e tem muitos lugares para explorar ao mesmo tempo que o jogador pode sair correndo desenfrenhadamente sem quebrar o ritmo da aventura. Ou seja, caso queira correr sobre as águas você pode, mas caso queira explorar boa parte do cenário embaixo dela também. Definitivamente muito bem feita! E em terceiro lugar, Jungle Dry Ride de Sonic Unleashed de HD. Chegando ao nosso top 3, esse é um caso excepcional de level design. Essa fase consegue ser grande, manter um ritmo frenético do Unleashed de HD sem deixar de ser muito rico em conteúdo. Aperto de botões, correria desenfreada, corrida em cima da água, quick time events, wall jump, quick step, home attack, pulo em plataformas, trilhos e tudo o que faz um jogo do Sonic ser divertido. Grande frenética e divertida, a Jungle Dry Ride do Unleashed de HD merece o nosso terceiro lugar. E em segundo lugar, Chemical Plant Ato 2 de Sonic Mania. De todas as fases desse jogo, a mais criativa em termos de level design é sem dúvidas o segundo ato da Chemical Plant. As cores dos líquidos influenciam na intensidade dos pulos, além de ter túneis que volta e meia dão quatro opções para seguir. Some isso a passagens secretas e tudo o que faz uma boa fase do Sonic. Nessa posição, vale tanto a Chemical Plant do Mania original, quanto do Incore Mode. É verdade que o Sonic Mania é excelente em level design em todas as fases, mas o Ato 2 da Chemical Plant é quem merece a nossa medalha de prata. E em primeiríssimo lugar da fase com o melhor level design entre todos os jogos da saga principal é a... Marble Garden de Sonic 3 e Knuckles. A maior fase de toda a era clássica do Sonic também é o melhor exemplo de como desenvolver muito bem o ambiente, com uma riqueza gigantesca de elementos e caminhos, mas sem ficar confusa e nem perder o ritmo que os jogos do oriço pedem. Dificilmente alguém considera a Marble Garden como o cenário favorito do S3K. Só que, tecnicamente, ela é quem tem o maior mapa, é infestado de passagens secretas que dão itens ou levam aos Special States, tem caminhos verticais e horizontais, paredes quebráveis, um disco giratório que perfura o solo e que leva o azulão para o céu, uma parte que o chão treme no segundo ato e que precisa que o jogador passe rápido para não ser esmagado e por aí vai. Consegue ser rico em todos os pontos, impressionando ainda mais por se destacar entre os próprios jogos do Sonic, que já são conhecidos por serem muito ricos em level design. No entanto, a pergunta que fica é, se ela é tudo isso, por que ela não é a favorita de quase ninguém? E isso acontece porque há outros pontos que entretêm numa fase, como a temática dela, os gráficos, a trilha sonora e todos os elementos são importantes para a diversão. Por isso que dentro do próprio S3K, muitos vão preferir a Ice Cap ou a Lava Reef, que mesmo tendo level designs excelentes, são bem menos elaborados que a da Marble Gargan. No entanto, o feito dessa fase é impressionante! E por isso, é ela que merece a nossa medalha de ouro! E você? Concorda com a lista? Quais as fases que você considera terem os melhores level designs? Diga nos comentários! E esse foi o nosso vídeo com 10 fases com melhores level designs na saga principal! Se gostou dele, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos! Também vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos! Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic! Um abração, galera! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!